Pensando bem Não vale a pena errar Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não Não Por isso resolvi agora Te deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo E ficar sozinho é minha solução É solução, sim Não, não Não tem mais solução Não, não, não Não, não Não tem mais solução Pensando bem Não vale a pena errar Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais solução, não Não, não, não O nosso amor não tem mais solução, não O nosso amor se entra no âmbito E quero que você venha comigo Eu quero é que você venha comigo Eu quero é que você venha comigo Eu quero é que você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL